E aí, pessoal, uma vez por mês eu sempre faço um vídeo nesse formato, eu falo sobre fatores de risco, deficiências, os sintomas associados com a deficiência e fontes alimentares de algum nutriente em específico que eu coloco numa playlist. E desse mês é relacionado sobre o zinco, quais são os fatores de risco, ou seja, o que pode influenciar, atrapalhar no metabolismo desse potente mineral. Então, o baixo consumo de carne vermelha, principalmente naqueles indivíduos que são vegetarianos ou veganos, ou excluíram a carne vermelha da vida, podem ter uma deficiência de zinco, já que é uma das principais fontes. Ah, mas Ciro, tem fontes vegetais, eu concordo, realmente tem. O problema é que quando você tem uma alimentação mais vegetariana, mais vegana, por você ofertar grandes quantidades e fontes dessas proteínas vegetais, desses alimentos vegetais, você tem o maior consumo de fitatos e oxalatos que podem comprometer a absorção do zinco. Então, ele acaba tendo competidores dentro desses alimentos. Diabetes também é um fator de risco. Alcoolismo. Anemia falciforme também pode provocar a deficiência por zinco. HIV ou AIDS. Alterações, principalmente intestinais. Então, podemos citar doenças inflamatórias, síndrome do intestino irritável. Doença de Crohn pode influenciar nos níveis de zinco. Uso de medicamentos sempre pode influenciar nutrientes. Então, o zinco não fica pra trás. problemas hepáticos, ou seja, no seu fígado e diarreia muito constante. Quando você pensa sobre sintomas associados, sobre o que pode provocar na deficiência de zinco, isso é muito bacana, muito interessante, porque não existe um exame laboratorial que consegue analisar os exames de zinco. Ah, você fala, tem o zinco eritrocitário, zinco plasmático, já vi exame de zinco no meu exame. Mas, na verdade, esse exame não reflete o estado nutricional dele, porque você tem uma redistribuição muito boa no seu corpo. Então, uma das principais maneiras é realmente você analisar esses sintomas. Então, caso você tenha uma suspeita e uma avaliação, não apenas uma insônia, mas uma associação de diversos sintomas ditos ao longo do vídeo, suspeite que seja uma deficiência por zinco. Uma falta de zinco pode provocar uma insônia, uma imunidade muito baixa, então resfriados, você ter uma alteração de personalidade, uma irritabilidade muito alta, uma dificuldade de cicatrização, diabetes, na verdade uma resistência à insulina pode ser acometida por uma falta de zinco, doenças intestinais, inflamações intestinais, infecções generalizadas, alterações comportamentais, como uma ansiedade, depressão, uma agitação, podem ser por falta de zinco. Você também pode ter uma perda de apetite, um cansaço, uma fraqueza, uma letargia extremamente excessiva. Em homens, você pode ter uma hipertrofia da próstata, algo não interessante, uma redução do seu olfato e do seu paladar. Você também pode ter uma relação com uma infertilidade, queda de cabelo, aparecimento de caspas, também pode ser por uma falta de zinco. E que nem eu citei no exame, no vídeo sobre vitamina A, eu falei que interessante para você conseguir analisar é você apagar basicamente o seu quarto e verificar com que seu olho se adapte com a escuridão. Caso não se adapte, possa ser uma coisa conhecida como cegueira noturna. E se você fez a suplementação de vitamina A e não resolveu, talvez seja por uma falta de zinco. Osteoporose também pode acontecer de uma falta de zinco. Aquelas manchas brancas nas suas unhas podem ser por falta do mineral zinco. Mal hálito e feridas na boca, tanto na parte interna como também em volta da sua boca, pode ser por falta desse potente mineral. Quando você pensa sobre fontes alimentares de zinco, as principais fontes acabam sendo de origem animal, ou seja, ostras, carne vermelha, carne de peru. Carne de peru não é peito de peru, tá? Não é aquela coisa embutida que faz mal para você, que de acordo com a cardiologia, os guidelines de cardiologia, é um dos principais responsáveis pela incidência de câncer, tá? Mas também está presente em oleaginosas, como por exemplo a castanha de caju e as amêndoas. Adicione esse potente mineral no seu dia. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.